Então, a gente tem o capítulo 24, do Jesus e Evangelho à Luz, a Psicologia Profunda, e alguma coisa que tenha faltado ali do 4 e 5, do Em Busca da Verdade, e o item 23, então a gente tem três capítulos, o capítulo 11, do Psicologia da Gratidão, o capítulo 10, do Encontro com a Paz e a Saúde, e o capítulo 6, do Plenitude, que são os capítulos que encerram esse módulo. Todos eles estão falando nesse processo de individuação, desse processo de refinamento de ego-self, que seria o estágio luminoso, o estágio de plenitude do espírito, que seria o objetivo do ser encarnado, e falam sobre vários aspectos, como se chega lá, como geralmente o indivíduo que alcançou esse estágio se apresenta, quais os meios de conseguir diluir a sombra e seguir em frente nesse processo de evolução, e a importância dessa coragem de persistir, ela fala também do altruísmo, da gratidão, como conquistas da alma, da necessidade que nós temos de poder atentar para os valores reais do espírito, e como isso traz uma recompensa também para a alma encarnada. Traz também esse aspecto depois de alcançar essa, de iniciar esse processo, porque a perfeição não se limita, traz tudo aquilo que o espírito consegue conquistar, e toda a plenitude que ele realmente consegue alcançar, dos apontamentos, das leituras que vocês fizeram, teria algo que vocês gostariam de... Como é que Jesus colocava exatamente, seja depois vós outros perfeitos, como perfeito é o nosso, vosso Pai Celestial. Diante de tanta pequenez do povo da época, como crescimento, como evolução, como crença de um Deus único, ainda vivendo aquele politeísmo todo, enfim, tu querer, tu imaginar, indicar que eu sigo uma perfeição, se eu estou tão impuro e tão fraco ainda. Como é que ele pensou dessa forma? A Joana responde ali na última página, na 181. Qual é isso? É o Jesus. Dessa edição aqui. Então, ela fala que a gente pode perfeitamente aceitar essa proposição, que tu acaba de citar, ser depois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque tentando buscar essa perfeição moral, já se pode sentir-lhe os efeitos salutares no íntimo, pela satisfação de encontrar-se empenhado na autolibertação e auto-superação da sombra. Então, mais ou menos, eu acertei, porque essa aí eu sublinhei no final, então acho que levava isso aí, mas eu queria ouvir exatamente isso. Na tentativa de nos conscientizando de buscar isso, já é uma... Já tu começa ali a sentir o reino dos céus, porque Jesus fala, o reino de Deus está dentro de você. Então, existe esse self, existe essa centelha divina dentro de mim, que é de um Pai perfeito. Embora a gente não seja perfeito, quando começamos a buscar isso, a gente harmoniza. Daí a Joana fala que amplia o nosso ego. É um processo de aceitação, no mesmo que tu aceita, isso tu começa a te abrir e começa a fluir esse potencial, essa chama divina que a gente tem. E daí tu começa a sentir bem, daí tu começa a sentir uma estágio diferente. E daí há uma conexão maior com a vida, há uma alegria, há um bem-estar, há uma paz, há uma plenitude, realmente. Então, nesse sentido, é uma espécie de perfeição relativa. que ela fala, Joana, que inicia ali um processo de individuação, que não tem fim. Porque daí o espírito continua galgando novos passos para conquistar outros patamares de perfeição. Mas na prática diária eu não consigo muitas vezes praticar aquilo, porque eu tenho ainda uma limitação do meu ego, ou por fragilidades que eu tenho e que eu não reconheço, ou por a questão da criança ferida, ou por a questão da persona, que ainda está muito fortalecida. Então, à medida que eu diluo isso, eu consigo fazer mais trabalho. Porque ela diz que a conquista depois é realmente conseguir servir mais. Ela fala, inclusive, que a gente se conhece a envergadura do espírito pelo tanto de esforço que ela faz para se melhorar. Então, aquelas pessoas realmente esforçadas, que é isso que ela traz, não é uma superioridade, mas um trabalho ativo, causando um crescimento vertical. Não só horizontal, que é a imagem do Cristo. Cristo serviu ao mundo, mas também ele serve ao Pai. E mesmo crucificado, ele está servindo ali. Ele fala para aquele ladrão que pede para ele, que ajude ele. Ele fala, não, você vai conhecer o reino dos céus. Que todos os espíritos estão fadados. Então, mesmo ali, ele está trabalhando pelo Pai. Então, isso é o que a Joana diz de abrir a mão, aquela atitude de abrir a mão. Primeiro, doando dinheiros, doando alimentos, roupas, vestimentos. Depois, doando a si próprio. E isso é uma escala que acontece naturalmente, conforme se vai conquistando. Conquistando paz interior, conquistando alegria, conquistando gratidão, conquistando altruísmo. E daí chega-se num patamar desses espíritos que vivem para o outro. E daí, que Paulo diz que o Cristo que vive em mim. Que é esse momento que o Cristo vive em nós. Então, eu já não sou mais eu, eu já sou o Cristo. O self, né? O altruísmo, ali atrás. Que é a expressão superior do sentimento de amor enobrecido. Ele é a antítese do egoísmo. E cicatriza as lesões da alma. Então, realmente, quando eu estou curando o outro, eu estou me curando. Porque é uma lei, né? Então, realmente, ele vai dar essa saúde integral. Todas as feridas e traumas, né? Arrasta os corações, ou seja, é irresistível. E assinala os períodos das vidas com a sua presença. Então, se o espírito em tempo e espaço, isso é relativo, quando se adquirem certos parâmetros imortais para o espírito, como o altruísmo, é assinala ali um período novo. Eu posso estar repetindo muitas coisas. Eu posso estar em uma fase da minha vida X, mas no momento que eu consigo conquistar essas coisas, isso é um ponto de partida. Porque, a partir daí, as coisas vão, de forma exponencial, mudando também. A ponto que ela fala que aquelas almas que conseguem já ser misericordiosas e conseguem exercer o altruísmo, em tempo quase integral, elas têm um olhar dócil e misericordioso. E, ao mesmo tempo que se sente aquela simpatia, quando com elas se convive, não é algo que oscila. Então, realmente é algo que tem uma tenacidade, ou seja, tem uma concentração, tem uma atenção focada, que a Joana fala que também é uma conquista, a concentração que vem através da meditação, daí pode ser através de estudos, de esportes, sempre pela perseverança, ela fala que sempre passa pela perseverança. Então, todos nós vamos chegar nesse patamar de paz interior, que, ao contrário do que às vezes se pensa, não é estar nesse estágio de isenção, de se afastar do mundo grosseiro. Ela fala que, pelo contrário, muitas vezes são pessoas que estão muito ativas, seja no círculo social, econômico, realmente trabalhadoras. E, com certeza, aquela pessoa que está nesse patamar ganha um gozo daí, já é muito diferenciado, ao ponto de que as coisas que acontecem já não as tocam. Então, não importa a situação, as coisas são aceitas com abnegação. E ela fala que, muitas vezes, nesse inconsciente coletivo, as conquistas já feitas das outras encarnações, posso estar numa situação paupérrima, mas mantenho uma dignidade, mantenho uma força de espírito, porque em outras existências eu já estive bem, então, eu sei que aquilo não define meu caráter, então, eu trago isso. Como o contrário pode acontecer? Eu posso estar numa situação igualmente paupérrima, mas, em outra vida, eu fui muito rica e malbaratei isso, errei em vários aspectos e venho revoltada nessa e vítima ainda dessa minha fixação mental. Então, a Joana fala, nós temos, em média, ela diz, uns 50 mil pensamentos por dia, indivíduos normais. Então, a maioria deles são pensamentos ruins, desastrosos, de culpa, de pessimismo, de coisas ruins. Então, ela fala, é normal que nós tenhamos problemas psíquicos em decorrência disso e de doenças, muitas doenças causadas por essa viciação. Então, é diferente quando eu começo a meditar e quando eu começo a me esforçar em emitir pensamentos otimistas, porque ela fala que há uma identificação com a sombra coletiva de achar que o mundo é dos espertos, que vence o que é mais arguto, mais inteligente, que a vida é realmente uma sucessão de eventos fisiológicos e materiais que acabam levando para uma injustiça, ou para um término, ou para uma dúvida, uma incerteza. E ela fala que esses indivíduos, eles estão derrotados nessa sombra coletiva. Eu poder me libertar dessa sombra coletiva, da minha sombra pessoal, com paciência, de uma forma sincera, eu posso criar um novo karma para mim, porque eu vou estar identificada com outro tipo de vibração. Nesse sentido, a gente cria o sofrimento, que é o papel dele, que esse livro A Plenitude traz, todo ele sobre a questão do objetivo do sofrimento, que é justamente nos despertar ou para chamar para alguma questão que ali não daríamos conta, não prestaríamos atenção, ou justamente para poder retornar ao espírito, ao seu caminho de evolução, porque a gente vem achando muitas vezes que aqui é um lugar de parque, de diversões, de gozos eternos, de procurar apenas... É um vício da sombra, um vício da alma, de procurar apenas o seu prazer momentâneo. Então, o sofrimento também tem por objetivo, levar ao enriquecimento do espírito, que é fazer valer a encarnação. Então, não que ele seja essencial, para o nosso nível evolutivo ainda é, porque a gente precisa ainda testar certas coisas. Tem até uma colocaçãozinha que faz uma interpretação entre duas coisas. A questão do reclamar. Na verdade, reclamar é o clamar ao universo de tudo aquilo que a gente já está odiando. Mas você fica insistindo naquilo ali, tem um vício de fazer... A reclamação. A reclamação. Então, trocar o reclamar pela gratidão, pelo agradecer. E aí nós começamos a entrar em um outro processo. Claro. E geralmente é um processo automático. Alguém está do teu lado e comenta que o trânsito está ruim. O trânsito é o mesmo. Há 30 anos, às seis da tarde. Qual a necessidade? Então, não tem nada de ruim também naquilo. Isso pode ser um momento bom. Tenho uma oportunidade para eu testar a minha paciência. Que ela fala. Que essa questão da paciência e essa questão da persistência são essenciais. E todos os cientistas, todos os mártires, todos os espíritos, uma grande vergadura que aqui tiveram, precisaram disso. Muitos esqueceram de si mesmos para se sacrificar para o outro. E ela diz que todos nós nos sacrificamos para que a vida continue. Assim como morre um bicho, o outro come, as coisas se regeneram, nós também fazemos pequenas mortes e sacrifícios diários para continuar o ciclo da vida. Agora, o ego tem ilusão que não. Tem ilusão da imortalidade, de uma forma perversa, mas uma imortalidade do corpo, de tudo que é transitório e sempre visando o seu prazer momentâneo. E na psicanálise tem uma coisa que diz que o ego mais forte consegue recuar de um prazer naquela hora para ter um prazer maior depois. E a Joana reitera isso. Ela fala que conseguir esperar e ter essa paciência, mesmo quando é criticado por alguém, porque ela traz isso. Nós vamos nessa trajetória, entrar em contato com pessoas que vêm com emanações pestilentas, nocivas, tóxicas. E muitas já se deixam levar pela brisa e nada mais vale a pena, e não vale a pena ajudar ninguém, e acham que está coberto de razão. E ela diz que não. Quando você consegue realmente conquistar esse estágio por uma fé raciocinada, daí aquilo não mais pode te afligir, porque você sabe que aquilo é o momento. Às vezes, aquele que está ali está enfermo, ou que eu posso cair daqui a pouco, nesse momento também, e vou querer que o outro tenha paciência comigo. Então, isso são conquistas do espírito. A gente tem que ver realmente, não como uma coisa de coisas miraculosas, ou momentos transcendentais que vêm do nada, como se depois de tanto sofrimento, aí eu ganho um presente que cai dos céus. Não. Ele vem justamente pelo raciocínio que o próprio espírito, pelo seu sangue, suor e lágrimas, pelos seus insights e pela sua trajetória interna, que tem várias maneiras disso acontecer. Pode ser de uma forma atormentosa, como o Paulo, ou outra mais suave, como o Siddhartha, que ela traz. Então, alcançar o seu estágio de aperfeiçoamento espiritual e de iluminação. E ela traz com separado paixão. Com paixão. Então, eu começo a ter um olhar de piedade para o outro e eu realmente atuo com energia vibrante. Já não é aquela vida em soça em que todos os dias se repetem. Mas eu valorizo aquilo que me acontece, seja bom ou seja ruim. É isso que a Joana nos traz. Então, realmente, é um trabalho a ser feito, como se fosse qualquer outra conquista. Como se fosse se preparar para uma maratona ou para uma prova difícil. É algo que o espírito tem que continuar testando com buscas, acertos e erros. E é normal, por aquela questão da gravidade moral, a gente recair em erros até conseguir diluir essa sombra. e por isso ela traz a importância de estar atentos quais são os nossos vícios, quais são as nossas questões para poder realmente aceitar aquilo e poder transformar em algo. Porque aquele vício tem uma energia retida ali. E bem canalizada, vira um novo feito. Ela traz isso. Então, se eu uso essa energia com algo que não está fazendo bem para o meu espírito, eu tenho que trazer a meu favor para trabalhar comigo no local certo. E aquilo vai transformar em mais trabalho. Que daí, quanto mais eu consigo, de fato, realizar em benefício do outro, em benefício a mim, isso demonstra já uma evolução do espírito. Porque daí eu consigo pôr em prática. Eu encarno, de fato, aquilo que eu acredito e que eu sei que acontece. Daí ela fala que existem dois tipos de fé. Tem essa que é a fé do bezerro de ouro, que é o culto externo, ou que me disseram, ou que, como ela disse, me envenenarem, eu vou tomar sem nem pensar o que é. E tem a fé raciocinada. Que é essa fé que passa por uma avaliação, que passa por pesquisa, que passa por um critério, muitas vezes vivências que cada pessoa teve e que comprovam que aquilo é verdadeiro. A gente tem que ser sinceros com o nosso processo. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho mais do estado luminoso. Porque é uma questão pontual, porque eu coloco que não dá nem para você descrever aquela situação. Então, é uma conscientização ou é essa expansão de consciência que você mantém? É um processo. Ele começa num processo. Primeiro, a gente fala do self. Que o ego, a gente mais ou menos tem uma ideia. O ego é aquilo que a gente compreende conscientemente. É o que, por A mais B, a gente leva de produto da vida. E tem de entendimento. Que a gente raciocina desperto. Então, isso é o ego. Ali no psicologia da gratidão, ela traz um apontamento do Jung. O que é o self? Porque no estado luminoso, é justamente esse ego conseguir se afinar com o self. Porque a gente tem que estar dissociado. O ego, porque é um complexo também, ou seja, é uma certa quantidade de energia daquela encarnação, ele é constituído por vários fatores. O meio ambiente, a família, a genética, o meu inconsciente coletivo, o quanto que eu persisti, eu errei aquilo em outras encarnações. Então, o ego é criado nesse momento. Mas aí tem o self também, que é onde está esse reino dos céus, que ele fala que, segundo Jung, definiu. representação do objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade, com ou contra a sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente, com ou sem a concordância do sujeito. Quer tenha consciência do que acontece, quer não. Então, na verdade, até no livro dos Espíritos, os autores, o Allan Kardec vai falar, que, na verdade, perguntando para os Espíritos, eles respondem, que o instinto, às vezes, é mais sábio até do que a nossa razão. O instinto, ele leva para algum lugar. A flor que se inclina para o sol, os animais que se reproduzem, o instinto de conservação, de cuidado com a prole, de alimentação, o instinto é algo divino. Mas, assim como o Jair Segundo Espírito, a Boloto, que encerra o Carvalho, quando ele faz aquela distinção de paixão e amor, que não é que a paixão seja ruim, só que a gente visa para um sentimento mais nobre, que é um sentimento tão potente, e tão harmônico, e belo, e estético, que ele não precisa de reciprocidade, que é o que Jesus sentia, que ele amava aquilo de verdade, e encarna, e dá tudo o que ele tem naquela encarnação para demonstrar o que é por amor, por salvar a humanidade. Então, nós temos algo que é único dentro de nós, mas a gente vem para cá, e em muitos momentos da nossa existência se pergunta qual é a minha missão, será que essa sou eu, será que eu escolhi certo? Então, na verdade, quando nós conseguimos entrar em contato com o meu aspecto verdadeiro, com essa minha alma, que está adormecida ali, esses germes que não foram trabalhados, e que o ego consegue aprender isso, não em sua totalidade, mas pelo menos de forma suficiente para que encarnada, eu saiba o que eu vim fazer, eu saiba como fazer, eu saiba as minhas questões, e o que eu tenho que trabalhar, sem, claro, aquela presunção de esgotar o processo, mas de ter uma sensação de pertencimento, começa um estágio que é um êxtase para o espírito, porque é uma vitória, como todas essas vitórias da alma, em que o espírito, segundo a Joana fala, se sente pleno, se sente conectado e harmonizado com o universo. porque o Deus está dentro dele, então ele está conectado com o Deus externo. Olha que maravilha. Como é que o paranoico vive, por exemplo, achando que está sendo traído, porque dentro dele ele desconfia dele mesmo, então ele projeta no mundo. Então imagina que eu consigo me contactar com o meu Deus divino, eu enxergo o Deus fora. Deus realmente, a Joana fala que esse processo passa por Deus, o estágio da individuação. E nesse sentido é um êxtase muito inenarrável, porque é muito pessoal. Assim como a alma é individual, esse processo também é muito individual. Ela fala que o Michelangelo, quando fez a obra dele, entrou nesse processo, porque entendeu lá, através da arte da criação. Beethoven, que era completamente surdo, faz a ódio e a alegria. E naquele momento ele atinge o estágio de luminosidade, o que ela chama de consciência cósmica. Então nesse sentido é isso que ela fala, traz inúmeros exemplos. E daí nesse sentido é difícil de dizer como se dá. Teria que realmente vários exemplos. Não é? Nos autoconhecer. E aí, partindo disso, descobrir a si mesmo. E esse descobrir a si mesmo nos leva a identificar a sombra, a tirar nossas amarras, e aí nós vamos entrando, entrando num processo de individuação. Individuação e iluminação são coisas bem próximas. De repente, um pouquinho antes do outro, e o luminoso está lá, num patamar muito... Quem sabe, daqui a umas 30 encarnações ou mais, nós vamos chegar até lá. Mas o fundamental nesse momento é nós termos o autodescobrimento, o cair em si, o si mesmo, e aí nós caminharmos no processo de individuação, que é o nosso processo de evolução, de crescimento, com essa conscientização do divino dentro de nós, esse potencial, dessa centelha que nós temos, e fazer a nossa caminhada evolutiva. Por um processo de despertar desta condição que temos, de sermos isso que poderemos ser, efetivamente. É, e que inclusive viemos para ser. Viemos para ser. A gente vem para ser ser divino. Ela põe muito como sinônimos, iluminação, estágio luminoso, plenitude. Põe como sinônimos. Porque realmente é um regozijo da alma. A partir dali começa outro estágio. Que, claro, não acaba, mas é um momento muito especial. Porque você se livra das ansiedades externas do mundo. Imagina? Você se livra das ansiedades, das inquietudes. Você consegue atingir uma paz, uma constância, uma consciência elevada sobre entendimento, ao ponto que as pessoas que contigo convivem sentem aquela paz, têm uma simpatia instantânea, vira como elemento curador para a humanidade. Então, não é pouca coisa. É muito bom, é muito legal isso que acontece. Então, não tem como não ser chamado como realmente um período de iluminação. Se autoiluminou, se deu conta, se conectou. É interessante quando a gente vai se conscientizando e vai vivenciando este processo de crescimento, de quanto essa centelha divina no despertar nos leva a um processo de estruturação. E eu levo isso para a minha vivência na casa espírita, pelos trabalhos que eu faço. E já chegou a situações de eu já chegar antes do trabalho e eu não estou muito bem, não estou mal, mas eu não estou bem. E aí eu peço que eu tenha condições de realizar aquele trabalho. Estou me apresentando no quartel. Quero fazer, mas preciso de um pouco mais de luz. E como isso acontece? Como isso acontece? Você vai para o trabalho, você faz o trabalho, você resolve e você faz um bom trabalho. Então, a partir dessas vivências, como eu te falei, essas vivências, essas experiências, é que vão nos formatando e nos estruturando e nos dando força para fazer essa caminhada. Então, é aquela questão pedis e obtereis. Nós somos atendidos sempre, desde que nós façamos com essa convicção de que é possível, de que essa centeira divina é um despertar. E aí a gente vai ao encontro disso e a coisa vai... Nessas vivências, nessas experiências, a gente vai se estruturando. e aí entra a questão da fé de que é possível. É bem importante isso também que está falando, porque ela fala da questão do placebo e do nocebo e das mortes pelo diagnóstico, que tem gente que vai e o médico está tão estafado, cansado, e já fala, olha, isso aqui é horrível, você vai ter seis meses. E ali a pessoa começa a morrer. Talvez nem ia morrer pela doença de tão forte que é realmente o nosso pensamento. O nosso pensamento é tão forte que a gente nem tem amplitude de como é forte. A gente nem tem noção. Por isso que pessoas às vezes enlouquecem sem se dar conta, porque elas não percebem esses mecanismos que já estão atuando aí, que realmente fogem do controle do ego. Que é uma casca de nós no oceano, como diz Freud, ou uma pontinha do iceberg, como diz Jung. Então, realmente, quando a gente conecta esse Deus interno, surgem energias que a gente nem imagina. E muitas vezes fazemos coisas que a gente olha para trás e pensa, onde eu consegui fazer isso? De onde me surgiu essa força nessa hora? Como é que eu tive essa inspiração? A gente realmente consegue se conectar. Eu estava falando para as colegas agora, antes de a gente começar, dos trabalhos que a gente faz lá e que temos que dar, por exemplo, no AVV, que a pessoa senta na nossa frente e coloca o seu desespero naquele momento. E aí, quem é o Flávio? Para encontrar uma resposta pronta, a primeira coisa que a gente diz é que a gente não tem uma resposta pronta. mas como nos vem um processo de intuição e as palavras saem. Sim. As palavras saem. E até eu tenho dito isso que a Joana tem me ajudado muito, que eu tenho conseguido usar muitas coisas daqui, lá, para jogar uma palavra de esperança, de fé, de perspectiva. E como vem essa intuição naquele momento. Quer dizer, na verdade, é aquele contexto espiritual que está ali. como eu me coloco à disposição do trabalho para fazer aquilo e a intuição me vem e as palavras saem. E saem organizadas e são boas. Enfim, é essa vivência que nos dá essa coisa de a gente fazer o trabalho. Sim. E está no Evangelho isso, as palavras vêm e que sai orador quando está de acordo com o trabalho, com a ordem. Então, realmente, é um trabalho sensacional a viver. As pessoas ali fazem um trabalho terapêutico muito grande. Tem essa influência. Ali a gente está realmente vendo pessoas abrindo as mãos para os outros e se ajudam só de se ouvir. Muitos saem do seu casulo, se obrigam ali a conversar, a ouvir outras experiências. Processos de cura são feitos. E esses processos a gente faz diariamente. Também não precisa ser só na casa espírita. de convivência. Nesse sentido, a gente se cura uns aos outros através dessa fala que vem só pela minha vontade, a minha intenção de ajudar. E nesse sentido, a individuação tem a ver também com a intenção do Espírito. Que mesmo falindo, ele continua, continua e vai se aperfeiçoando até conquistar aquilo que parecia milagre, entre aspas. Porque há um Deus dentro dele. E a Joana fala, muitos de nós desistimos antes de começar. Esses sim os verdadeiros derrotados. Porque a tendência é que aquele que persista consiga sempre o que almeja. Talvez não como imaginou, mas o que ele precisa, como a alma precisa, aquela felicidade que a alma precisa, vai ter pela continuidade do trabalho ou se dedicar. e, claro, a gente vai errando nesse processo. Muitas vezes, o ego teimoso ou ainda muito identificado com a sombra dessa questão de estar preso as necessidades as necessidades fisiológicas e alimentar a persona do mundo e tal. Pode haver erros persistentemente, como um caso da historinha que ela conta, na Psicologia da Gratidão do filho, que o pai era muito rico e o pai era muito honrado e construiu toda a fortuna. E o filho só no oba-oba, como dizem, gastando todo o dinheiro, festa, e o pai alertando, teus amigos não são teus amigos, quando acabar o dinheiro eles vão sumir, esse dinheiro realmente a gente tem uma condição estável, mas eu vou morrer, tu vai gastar tudo e isso vai acontecer muito rápido se tu não continuar provendo. E ele entrava num ouvido e saia no outro. Daí o pai, antes de morrer, antes de saber que ia morrer também, faz ali uma forca no celeiro atrás da casa e diz para o filho escreve ali algo do tipo não seguir os conselhos do meu pai e o pai orienta para o filho que quando isso acontecer que ele vá ali e se enforque. E daí o filho, o pai realmente um dia morre, a herança maravilhosa, então cada vez mais ele gasta com coisas cada vez maiores e mais brilhantes, até que uma hora acaba o dinheiro, realmente os amigos realmente o deixam. e acontece aquilo que ele já sabia, que o pai já dizia, alertava, ele não ouvia. Daí pela primeira vez ele vai lá e segue o conselho do pai e sente aquela angústia horrível dentro do peito e pela primeira vez ele vai seguir um conselho do pai e vai se enforcar e no que ele se bota lá a corda, ele cai, tropeça aquela corda, na verdade rompe no teto que tem um monte de joias e coisas e o pai deixa um bilhete dizendo tens uma segunda chance, eu te amo muito, coisas assim, então há uma nova visão do espírito. Então a Joana nessa historinha ela nos aponta que nós sempre temos uma segunda chance e muitos espíritos que desencarnam acreditando no inferno, Deus permite que eles acreditem que existe um inferno e que eles vão ficar eternamente no suplício justamente para eles valorizarem a segunda chance. Psicologicamente às vezes a gente entra em situações em que nós achamos que é o fim justamente para se dar conta do que está sendo aquele filho que não ouve nada e que está desprezando as riquezas da vida. Então é bem interessante psicologicamente falando essa história. Muitas vezes nós precisamos chegar nesse ponto para conseguir recriar algo com consistência e valorizando aquilo que antes a gente desprezava. Que tem a ver também com a gratidão, conseguir ser grato aquilo que eu ganho. A questão do Jung, do Freud que ela traz, que eles brigaram ali. O Jung viveu, segundo ela, essa questão de individuação justamente pondo em prática as suas teorias e Freud tinha um grande rigor com essa questão de ter muito medo de que se entrasse em questões místicas na sua psicoterapia, que ela traz a ditadura da libido. Então tudo que foge a isso ele acaba descartando, a partir dali eles romperam. Ela traz que justamente a questão do Jung, da briga dos dois, foi quando o Jung foi ver uma dessas mesas girantes ali e foi trazer para o Freud, expulsou ele da casa dele e eles o romperam. Bem interessante isso. E daí um vive o processo, o outro tem todo um legado também, mas também é uma forma de narcisismo. e é muito comum a gente ainda ter períodos, porque o ego também tem necessidade de ter parâmetros seguros. Então aquela razão que o mundo me traz ela é muito útil, só que quando eu vejo o ponto de vista do desconhecido sobre a minha ótica totalitária, ditatorial, realmente eu estou fugindo do meu instinto, daí o instinto religioso, que a Joana vai falar que tem na nossa genética um gen que configura a fé, a religiosidade, e que é algo inerente ao ser humano. E que embora Freud fala que a religião é uma neurose da humanidade, que sim tem relação com Deus, o arquétipo do pai, com essa questão do pai, vai muito além. E esse muito além é além do ego, do corpo e dos instintos. Vai através do desconhecido, ela vai falar aquela questão da materialização dos arquétipos, coisas, visões, que às vezes são sim um processo de perturbação, e outras vezes são situações que o espírito recebe como pequenas mensagens de Deus. como símbolos de uma forma muito sensível que a vida nos mostra, sinais para nos apontar um caminho. essa questão ainda é discutida muito na ciência, no dia a dia, e há muita dificuldade às vezes pelo nosso grau de evolução chegar a um acordo. E isso já vem de muito tempo, não é de agora. mas com certeza quem consegue vivenciar o processo consegue transmitir, assim como os pais com os filhos. Aquele pai, aquela mãe que conseguiu realmente travar, cruzar a margem do rio, vai ter um tipo de sabedoria que é indiferente de toda a teoria. A mesma coisa quando eu vivencio como Jung fez, e ela traz o que os alquimistas chamam a individuação como a grande obra, e que é um processo lento, contínuo e de elevação emocional, que a gente pode alcançar pela oração, as regressões psicológicas, libertadoras, ou seja, ampliando esse inconsciente de uma forma lenta e contínua, libertando dos clichês, das imposições sociais, que sempre escravizaram, exigindo-lhe condicionamento, isso é importante, porque a gente acaba entrando em conflitos ou situações da vida que mostram a nossa pequeneza se a gente aceita ver. E essa pequenez mostra uma limitação. E justamente ter essa sinceridade de olhar para essa limitação de tudo que está retido ali, tudo que eu tenho que melhorar, é um começo de processo, de condicionamento, como ela traz. E é nesse processo lento que eu vou abrangendo o meu consciente, porque eu vou identificando aquilo que antes eu negava, ou seja, o meu inconsciente. Pode vir por sonhos, pode vir pela terapia, pode vir por estágios de imaginação ativa, e isso vai me dando mais resistência, como qualquer outra questão da vida. Se eu tiver erro, eu vou melhorando. Então, ela traz aqui de novo. Então, ela diz ali que o ego se torna a parte vibrante do self, que ama sem distinção, nem interesse de retribuição. É grato a Deus por existir, ao cosmo por viver nele, a mãe terra por ser o seu hábitat, a todas as cores e vibrações da natureza que lhe facultam contemplação e emotividade especial, aos sons maravilhosos que o fazem vibrar, ao oxigênio que o nutre e a psique responsável pelo seu pensamento, pela faculdade de discernir que a consciência alcançou. Isso é a gratidão, essa conquista de gratidão. Então os sentimentos que dignificam os seres humanos os tornam merecedores de felicidade quando estarão instalados no íntimo decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus o maior psicoterapeuta da humanidade. Que justamente a psicoterapia de Jesus, sabendo quem éramos e sabendo que iríamos nos tornar, fala por parábolas, por questões corriqueiras do dia a dia daqueles homens, num sentido atemporal e com múltiplos aspectos, situações, por exemplo, da mulher que perdeu a dracma, do homem que perde a ovelha, daí ele vai atrás da ovelha, mas ele não pode perder as outras ovelhas, e isso tudo vai falando para o inconsciente, assim como a historinha que tem o cunho moral vai trazendo para uma criança, que a Joana fala que essa oratória que ele traz, essas histórias, é a forma mais difícil de oratória, ela traz em algum lugar, ele foi implementando o que nós precisávamos justamente para ser felizes, o que nós precisávamos para acessar esse Deus que ele já tinha dentro dele, e realmente conseguir alcançar a nossa maioridade espiritual, então por isso ele é um psicoterapeuta por excelência, todos os sermões, todos os exemplos, tudo isso diz o mais profundo do nosso íntimo, visando conquistar esse amor, essa gratidão que a gente tanto precisa. Esse exemplo da Ovelha desgarrada é muito, muito grande, muito significativo, quer dizer, você deixar, na verdade, as 99, mas você ir por uma e deixar as 99, num contexto materialista, não tem nem cabimento, e tal não é essa a ideia, na verdade, ele se despojou de tudo para ir buscar a que estava perdida, e valorizou a perdida e não as que estavam achadas. Então a importância de entender o que está perdido, o que está desgarrado, o que tem que ser conquistado, e daí está o tamanho, a dimensão dessa colocação de amor, enfim, de entendimento da importância do ser, buscar ele que ele está desgarrado. Ela diz, Joana, que ele deixou um cão de guarda guardando aquelas outras ovelhas, que ela fala que nós temos esse cão amigo dentro de nós. Porque à medida que a gente tem um talento para voltar e retornar, uma questão que a gente ainda não resolveu, a gente não pode hora parar e ficar nostálgico, as conquistas, e nem pensando no futuro que não sabe se virar, ela diz. Olha que legal, a gente não sabe se o futuro virar. A gente planeja, 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 mas daqui a pouco, puf, cai o trovão na cabeça, acabou, já era, o pai chamou de volta, outra missão, mudou. então isso é importante, estar no presente com responsabilidade já adquirido, tem alguém que dá conta do recado ali, mas eu vou ao encontro daquela, porque a gente só é feliz quando consegue reunir todas as ovelhas, assim como nós também conseguimos estar num processo feliz quando a gente consegue costurar a dissociação. Nesse sentido, é bem legal. O mínimo que esteja faltando, o importante é agregar o contexto como um todo. e agregarmos uns aos outros, porque isso que está no externo fala do interno, isso é uma máxima do espiritismo, o que está no interior fala do exterior e vice-versa. Então, quando eu consigo ser assim com os outros, é sinal que comigo também consigo. Por isso que o ser que está evoluído é amoroso, que ele está em paz com as suas questões. Então, com o mundo, eu também estou. Está de bem com a vida, que dizem. ao contrário daquele que é identificado com o plexo seu da inferioridade, da criança maltratada, odeia tudo, todas, xinga, fica bravo se alguém é grato, não está acostumado, o que quer de mim, porque ele está adoecido ainda, está muito se dissociado. Criança ainda está ferida, tem que amadurecer, tem que resgatar as ovelhas. Então, é isso que ele quer dizer também. Tudo é uma questão nossa. Fundamentalmente, o compromisso é nosso, não é, cara? Tem uma colocação que fala que nós só conseguiremos atingir os céus quando estivermos com as nossas raízes aprofundadas em nós mesmos. Quer dizer, quando nós nos estruturarmos, nos fortificarmos, aí nós vamos poder fazer essa caminhada. Mas o compromisso é nosso, nós temos que entender isso, que é nós que fazemos a nossa caminhada dentro desse processo de evolução, de entendimento, de fé, enfim, o compromisso é nosso. Efetivamente, as coisas não caem do céu. O que cai do céu são ajudas para que a gente faça isso. Mas o compromisso é nosso por um processo de conscientização e entendimento das coisas. Exatamente. Foi a Madrileza de Calcutá que fala, eu sou só uma gotinha no oceano, mas sem eu, esse oceano seria menor. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço a minha pequenez, eu sei da minha importância. que essa é uma grande dificuldade que a criança consegue ter. Ela não se valoriza demais, mas não se inferioriza também. É realmente algo verdadeiro. Porque ela diz aqui, não é aquela bonomia fingida. Realmente, é uma alma forjada que já passou, que já exorcizou seus demônios, que plantou raiz e veio a estiagem, queimou tudo e reconstruiu e fez algo muito sagrado no seu processo que lhe tornou um ser único. Daí é uma pessoa calma. Dentro daquela calma, o que um Chico Xavier, qual era a força daquela alma? Um caquinho de gente. E uma força magnífica. Uma alma muito rica. Trabalhava incessantemente. Que é uma baita de uma conquista que ela traz aqui. Na página 70 da Plenitude. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres para constituir-se numa aspiração de serviço. Olha que coisa mais evoluída. Eu já não quero... Eu não estou mais naquela meu circo, minha rede de prazeres. Eu quero mais trabalho. Eu quero mais coisa para melhorar. Que é o que eu aspiro, que tem de mais belo. Os impulsos à carne que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes, mais primárias, transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. E é uma lei natural de amor. que ela fala que tem que ter um respeito por todos os seres e por todos, inclusive, não humanos. O vegetal, os animais. Há uma ternura diferenciada. Porque a gente sabe que todos aqueles também estão conosco estagiando nesse círculo da vida. Já que você falou em amor, e esse é o sentimento máximo de todos nós, aqui na 123 do Em Busca da Verdade, o medo de amar ainda encarcera muitas mentes de corações que se estiolam à distância, fugindo desse impulso de vida que é vida. Aí depois, mas, não entanto, somente através do amor, isto é, a serviço dele, é que se estruturam os ideais edificantes e enobrecedores da sociedade. não é o amor que aprisiona, senão a insegurança do indivíduo que transfere para outrem os seus medos, as suas inquietações, as suas ansiedades, aguardando o texto resolvido sem o esforço que se faz exigido para tanto. Então, eu acho que é isso. Pelo menos para mim, o que ficou de tudo? O esforço que ela traz e traz e traz. Então, não é que não tenha amor, é que tu que não quer te esforçar. Ela traz isso todas as vezes. é como uma professora que diz, tem um trabalho, semana que vem vocês vão ter que ter pesquisado cada uma região do planeta, cada uma tem uma missão, eles vão trazer qual é vegetação, qual é plantação, depois vocês vão pintar. Daí, um não quis pintar e ficou com inveja que o outro pintou, porque não gosta de pintar. Mas também não pensa que pode ter lápis aquarela, que é mais gostoso de pintar, que acha que é daquele jeito, não quer nem tentar. Daí, o outro é com preguiça de pegar o livro, porque eu não vou conseguir. E fica igual uma galinha, a frita, e não faz nada. É o peru que morre por... E nós somos assim no dia a dia. Nós temos um trabalho. Se nós fizermos nosso trabalho com paciência, porque não adianta chegar em casa e achar que vai descobrir os sete mares também, que é aquele ansioso, porque às vezes a gente dorme e no outro dia eu estou melhor. Hoje eu estou mais disposta para lidar com aquela questão. Então, isso também tem que ser respeitado na nossa vida. Se todos fizermos, vai chegar na outra semana, todos os trabalhos vão ser apresentados. Tem um que vai falar melhor, porque em outra vida foi jornalista. Tem outro que vai ter desenhado melhor, porque tem mais talento manual. Tem outro que vai sentir que o trabalho dele está um lixo, mas a professora vai elogiar. Então, acontecem milagres quando a gente faz o trabalho. E é isso que ela traz. Esses medos, essas carências, essas dificuldades, a gente tem. Mas o ego presunçoso, ora acha que não devia ter, que, no fundo, querendo ser melhor que os outros, ora é preguiçoso. Que também é a nossa sombra da preguiça de não fazer nosso trabalho. A gente almeja ser autor de livro e, no entanto, tem uma coisa bem nítida que a gente sabe, que é que a gente tem que fazer algo no nosso benefício. O benefício do outro para o nosso benefício. De alguma forma, de alguma maneira, que eu posso e tenho plenas condições de acreditar e de descobrir qual é. é bem interessante, a questão do esforço, do condicionamento, da persistência. Não é nada assim. Jesus fala vós sois os escolhidos, vós sois os eleitos. Ele não estava falando isso porque ele era um fanfarrão e queria que todo mundo se iludisse que é escolhido. Não é realmente para acreditarmos e sabermos que estamos em um potencial em que podemos já acionar esse Deus interno, como tu diz, com raízes no solo, com um dia de cada vez, que é aquele beija-flor apagando o incêndio. E ele vai, confiante, o incêndio pegando fogo e flores, ele vai gota por gota. E o macaco dá risada e tu acha que tu vai apagar o incêndio com essas tuas gotinhas. Ele diz, ah, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, se a gente pelo menos está fazendo a nossa parte, daqui a pouco a gente se surpreende. Porque a Joana traz essa imagem da individuação de nascentes que procuram um rio maior. que é uma ligação com o todo. Então, a gente está procurando água. Vai ter momentos que vão ter empecilhos e nós vamos ter que ou esperar aumentar a água e daí passar ou achar uma rota ou daqui a pouco aquele galho por a própria tempestade tira o obstáculo do lugar. Essa paciência é bem complicada e a gente tem dificuldade, sim, e temos que aprender a ter. E não é de uma hora para a outra. A paciência também é uma conquista que exige muita tentativa e eu. Entender ao encontro dessa frase que eu acho fundamental, importantíssima, quando ele respondeu para Pedro, eu já falei isso aqui, é que, na verdade, nós somos muito mais frágeis do que perversos. Então, a gente tem que entender nas nossas fragilidades que é muito mais fácil o frágil ser humilde e fazer as suas conquistas do que o rude ser humilde para as suas conquistas. Então, dentro da nossa fragilidade, que a gente se conscientize de que é possível. Pela fragilidade, pela humildade que a gente possa colocar e essa caminhada é possível. Mas essa colocação dele que ele respondeu para Pedro é fundamental. O Pedro argumentava, mas como o homem é mau, ele diz, não, Pedro, o homem é muito mais frágil do que perverso. Então, essa fragilidade que a gente tem que se conscientizar, mas não como coitadinhos também. Eu não posso, eu sou fraquinho, como é difícil. As coisas não é por esse lado. É usar essa fragilidade como potencial de crescimento. E quando eu falo assim, somos mais frágeis que perversos, eu estou mudando o paradigma, que é uma das coisas que a gente tem que também experimentar. Mudar o arquétipo. Eu estou aprisionado em alguns arquétipos. Quando eu mudo e o ego se expande, eu posso ver uma situação de várias formas. Se eu vejo que eu sou mais frágil que perverso, é uma atitude de amor. A culpa já não é mais dominante. Se a culpa já não é mais dominante, é muito melhor você atender um frágil do que um psicopata. Então, o frágil tem solução, ele tem salvação. Poder ter esse olhar de carinho, de amor com as mesmas elas, poder realmente fortificar e buscar essa harmonia, essa beleza, esse é o convite da Joana que ela traz, que é um processo de amorosidade também que passa pela autocompaixão. e acho que a gente continua daí nesses do último item na semana que vem. Se tiver ainda alguma coisa do item anterior que vocês quiserem trazer que ficou, alguma dúvida ou algum apontamento que achar interessante, se não, a gente continua nesse assunto, traz exemplos, coisas assim. Daí, na próxima aula, a gente encerra o módulo, porque já deu para ver bem direitinho tudo. Certo? Música 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 Amém.